Boa tarde a todos, queria cumprimentar o reitor, queria cumprimentar o senhor José Carlos Dias da Comissão da Anistia, demais membros da comissão, os demais membros da mesa, a imprensa, todos os estudantes, todos que estão aqui, esses companheiros, ou atualmente companheiros ainda, que estão aqui presentes. Eu acredito que já tenha muita denúncia e muito episódio já escrito e narrado em livros, e depois do depoimento da Ângela Pezzucci, nossa amiga e companheira de tantos anos, eu acho que eu não conseguiria mais definir esses detalhes que ela definiu aqui, que espelham bem tudo o que aconteceu. Então eu vou procurar seguir uma outra via, eu vou procurar fazer aquilo que meu coração está pedindo. E aí eu não sei se pode apagar essa luz aqui mais perto, eu não gosto de usar PowerPoint não, mas como o tempo é pouco, eu achei melhor trazer uma coisa assim mais preparada, para poder andar mais rápido. Você me ajuda aí passando? Eu vou ter que ser bem rápido, porque tem 30 slides aqui, mas eu não vou ficar um minuto em cada um, é só para mostrar, porque no final eu coloquei no meu blog, no Facebook, essas coisas aí. Então a partir de hoje à noite vocês podem olhar lá. É uma versão chamada assim em Belo Horizonte. Fui preso logo depois do golpe militar, eu fui preso político mais novo aqui em Belo Horizonte, depois eu fui preso em 67, 68. Fui vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, de 1965 a 66, a eleição era em julho. Fui membro da direção estadual da Polop, recrutado pelo Beto Carlos Alberto Soares de Freitas, que eu conheci na Penitenciária Agrícola de Neves. Mais tarde, justamente homenageada com o nome Magalhães Pinto. A Polop era uma organização que tinha raiz em todo o país e que já vinha antes do golpe. Eu custei a entrar para a Polop, porque eu tinha muito medo de entrar em uma organização, já que eu tinha acabado de sair da igreja e eu queria liberdade para mim. Mas eu acabei sendo convencido pelo Beto, com o argumento de que eu teria informações. E realmente, em um jornalzinho da Polop, eu acompanhava a conjuntura brasileira. Se não tivesse um jornal assim, eu ficaria isolado politicamente. Depois eu fui fundador, junto com o Beto Carlos Alberto e o Anjo Pesutti, da Colina, Comando de Libertação Nacional. Esse nome é por causa das Montanhas de Minas. Esse nome foi até uma proposta minha que foi aceita. Em 1967, essa organização propunha a luta armada. Ela tinha rompido com a Polop, que era uma organização fabril, trabalhava para recrutar operários, e nós achamos que tinha que partir para o foco guerrilheiro, no estilo pregado por Che Guevara, etc. Pode passar? Depois eu fui também membro e delegado ao Congresso de Teresópolis, em 1969, onde conheci Carlos Lamarca, essa turma toda. E a VAR Palmares era uma organização nacional para a luta armada. A Colina e outras organizações se juntaram e formaram a VAR Palmares. Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, em homenagem ao Quilombo. Fiquei clandestino cinco anos no estado do Rio, entre 1968 e 1973. Foi uma experiência muito importante, porque aqui você tem família, tem amigos, tem deputados, amigos da família. No Rio de Janeiro eu morava em favela, Baixada Fluminense, passava nessa cidade, e vivi em situação muito próxima do povo mais pobre. Foi muito importante para mim essa clandestinidade. Fui exilado político no Chile, Argentina, Argélia, que é África, país árabe, França e Bélgica, entre 1973 e 1978. Depois ajudei a fundar o Partido dos Trabalhadores, em Minas Gerais, desde o início, tendo tido um papel relevante nesses primeiros anos do PT, onde eu permaneci até 1989, quando eu desfiliei, não mais filiei a partido político algum, e depois comecei a me mexer com a questão ambiental, fazendo palestras, etc., 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 e, inclusive, ajudando a conceber e a fundar o projeto Manoelzão. Pode passar. Esse é um cartaz da época. Aqui tem eu, aqui tem o Faria Lima, esse aqui é desaparecido, o Beto também é desaparecido, e o Ebert, Daniel, então são essas pessoas aqui, atualmente eu sou o único vivo, o Ebert morreu de doença, foi enterrado aqui em Belo Horizonte, eu compareci, agora o Beto é desaparecido até hoje, continua, e o Faria Lima eu não conheci. Há várias maneiras de descrever o que já vivemos. Pelo ângulo vivido naquele momento, recorrendo à memória fotográfica, pela leitura com os olhos de hoje, ou analisando por ambos os métodos. Pode passar. Os conflitos tribais, religiosos, econômicos, políticos, doutrinários, são alimentados pelas contradições da realidade e pelas crenças, certezas e assombrações criadas na alma. Não é apenas a luta de classe que a governa o mundo. Tem lutas religiosas, tem briga por outros motivos, e apesar de eu achar que a luta de classe é uma realidade genialmente descoberta por Marx para explicar a história, ela não esgota a história, a história é muito mais rica, e se você colocar tudo só como luta de classe, nós vamos cometer erros graves. Em 1964, prevaleceu no Brasil a crença da eficácia do uso da violência para resolver os conflitos sociais e políticos. Essa crença na violência era comum a setores importantes da direita e da esquerda. Ambas desprezavam com discursos parecidos e rituais à democracia burguesa. Uma coisa impressionante é que eu tinha muita resistência para ir para a violência, para a luta armada. Eu fui criado em uma igreja evangélica, meu pai, aquela coisa toda, vinha falar da paz, era cristão, e pegar em arma e ir para a guerra, aquilo para mim me assombrava. Eu tive muita dificuldade. Mas, estudando a história da humanidade, a gente vê que isso não é novo. No Brasil, tanto a esquerda propunha a luta armada, como a direita também propunha. Não toda a esquerda. Então, criou. A sociedade brasileira, em sua maioria, era meio diferente, participava da luta sindical, queria aumentar o salário. Mas, grupos muito importantes da esquerda e da direita foram levando o país para uma guerra, para um embate armado. Isso era assumido como proposta ideológica dos grupos. Pode continuar. As Forças Armadas tiveram uma falha muito grave, porque o objetivo constitucional das Forças Armadas, atribuído a ela, era de garantir a Constituição do Brasil. As Forças Armadas não garantiram a Constituição brasileira e podiam ter optado por um lado ou outro. O mais certo, e elas optaram, foi para o lado da direita e deram o golpe militar, seguindo a linha da UDN. Então, as Forças Armadas se partidarizaram e não cumpriram o seu papel, pelo qual o povo brasileiro paga seus salários. E entraram na guerra e passaram a cometer todo tipo de violência que já foi denunciada, está sendo denunciada e apurada pela Comissão. A Comissão Nacional da Verdade, além dos crimes cometidos pelo Estado, contra os direitos individuais e coletivos do povo brasileiro, seu objetivo principal, que devem ser revelados e registrados, deveria priorizar os fundamentos políticos que geraram esse desastre nacional, a ruptura do sistema democrático e o uso da violência para resolver conflito político. Pode passar? A mudança da mentalidade é evento de longa duração. Tem que ter paciência. O Brasil pode aprender muito com os episódios de 64, mas essa experiência já podia ter sido aprendida há mais tempo, pois esses eventos não são novos no Brasil nem no plano internacional. É só ler a guerra do Peloponese, de Tucídides, você vai ver que 400 anos antes de Cristo teve uma reforma agrária radical numa ilha daquela da Grécia, todos os proprietários de terra foram exterminados e a terra distribuída aos trabalhadores. Mais tarde, mudou a correlação de força, houve uma invasão da ilha, alguns descendentes dos proprietários retomaram as terras e todo mundo que estava na terra foi exterminado. Então, a luta é antiga, nós temos que estudar e aprender. Quando eu entrei na luta armada, eu não conhecia quase nada sobre a história do povo brasileiro. As revoluções do Brasil, a revolta dos alfaiates na Bahia, essas revoluções que teve no Nordeste, no Maranhão, para todo lado, na Amazônia. Eu aprendi isso já na luta armada, no Rio de Janeiro, quando a gente resolveu estudar a história do Brasil. Mas sabia muito mais a história da União Soviética e de Cuba. A mudança da mentalidade é evento de luga-doração. Sugiro que esses aprendizados sejam incorporados às conclusões do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. É muito importante a Comissão da Verdade falar de uma maneira que isso tenha influência nas escolas e na formação das futuras gerações. Pode passar? Bom, eu, desde quando eu era estudante, antes de ir para a luta armada, eu tinha muita admiração pelo método de Mahatma Gandhi, da resistência ativa, não violenta. Infelizmente, eu era ridicularizado. Uma vez eu propus isso na Avenida Afonso Pena, o pessoal, nada, eles vão dar tiro na gente. Então, eu acho importante a gente estudar formas de luta e não confundir formas de luta com o objetivo da luta. A forma de luta não pode substituir a estratégia e os objetivos políticos. Pode continuar? Eu vou voltar nisso mais tarde. Para onde o Brasil está indo? Eu acho que a Comissão da Verdade é parte importante, que a Dilma tomou a decisão, de fazer com que esses assuntos não fiquem para trás. Mas eu vejo com preocupação isso aqui. O Brasil está exportando arma para todos esses países aqui que estão com esse pontinho preto. Pode passar? O Brasil, nos últimos anos, de 2006 a 2011, exportou 1,5 bilhão de dólares em armamento, fuzil, armas e tudo, dessas empresas aqui. Pode passar? Rapidinho, por favor. 4,339,000 armas vendidas entre 2005 e 2010. Pode passar? Aqui, com apoio da diplomacia brasileira, empresas buscam mercado em países que violam direitos humanos. Você tem aqui o alto comando da Força Armada, o pessoal da Fiesp e o atual ministro da Defesa e ex-ministro do Exterior, em reunião, que o BNDES, inclusive, está financiando a fabricação de armas pelo Brasil, que podia ter feito opção pela paz no mundo. Pode continuar? Aqui, uma granada que foi lançada no Bahrein contra manifestações pelos direitos humanos, contra a ditadura lá. Está aqui, made in Brasil, com a nossa bandeira. O Brasil está ajudando a armar países que fazem com o povo de lá, o mesmo que fizeram com a gente aqui, e nós denunciávamos as indústrias de arma americana. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Aqui, a Embraer só fazia avião comercial e avião de treinamento. A Embraer, agora, financiada pelo BNDES, está financiando aviões de guerra. E um dos mercados mais importantes é o Afeganistão. Pode passar? Vamos rapidinho, porque não é o principal objetivo. Agora, aqui tem uma declaração de Che Guevara muito importante, porque o Che Guevara, é nosso grande ídolo. Em qualquer lugar que a morte nos surpreenda, que seja bem-vinda. Sempre que este nosso grito de guerra, haja chegado até um ouvido receptivo, e outros homens se apresentem para entoar os cantos fúnebres com o creptar das metralhadoras e novos gritos de guerra e de vitória. Nós, da esquerda, pregamos a luta armada e a guerra de classe, e nós, na luta armada aqui, eu falo pela experiência da colina, nós embarcamos no militarismo de esquerda, contra o militarismo de direita. Então, nós temos que também fazer uma autocrítica, um pensamento para que as próximas gerações tenham essa informação. Nós não podemos dar a impressão que nós só fomos vítimas, e eles responsáveis por tudo. Porque, nos países comunistas, nos países que tinham feito a revolução que a gente queria fazer aqui, houve tortura, assassinato, perseguição aos opositores políticos, e coisas gravíssimas aconteceram. Ou seja, era compatível com a nossa ideologia. Por mais que a gente tenha boa vontade, nós estávamos querendo lutar para mudar o mundo, lado, eu acho que nós incorremos em graves erros políticos. A nossa geração não herdou um pensamento político no Brasil, porque o Partido Comunista do Brasil deixou pouca contribuição, porque a maior parte da vida dele foi fiel à orientação da União Soviética, e não criou o caminho brasileiro pela própria justiça social. Então, a juventude começou a aprender com o próprio sangue. Pode continuar? Aqui são os aviões de guerra brasileiros, uma maravilha. Marta, não sei quantas pessoas... É lá para o Afeganistão, aqui, olha. Isso é notícia nova. Vamos continuar? A humanidade, ao longo da história, tem escolhido o caminho da guerra para resolver de forma rápida e radical suas diferenças políticas. Essa forma de luta vem das origens do processo evolutivo, uma luta de todos contra todos e até de tudo contra tudo. Neste contexto, os teóricos das guerras, os filósofos, os líderes religiosos e os cientistas políticos, em sua maioria, consideram que a política e a guerra são aspectos de uma realidade a qual a humanidade está condenada até um horizonte quase infinito, como seria a volta de Deus ou a vitória de alguma utopia política a ser imposta aos outros. O marxismo, que nos é mais familiar, não propôs enfrentar de imediato a luta pela paz, através da busca insistente e perseverante do diálogo. Superar a oposição entre política e guerra, condicionou a paz ao desenvolvimento dos conflitos, ao estímulo da luta de classe, para chegar ao poder pela violência. O parto, dizendo que a violência era parteira da história. Eu, como médico, posso dizer, todo mundo sabe também, o parto tem sangue, mas não pode ser visto como sinônimo de violência, nem ser comparado à guerra. Pode continuar? As guerras e as evoluções são explosões que expressam a incapacidade humana de encontrar soluções, pela via da paz e das negociações políticas, pacíficas e ausência de instituições eficazes. Não tem instituição, vira uma guerra de todos contra todos. Reflete a irracionalidade e não há algo a ser comemorado. Somos filhos, vítimas e cúmplices deste contexto histórico que nós vivemos. Pode passar? Em agosto de 1966, a revista Mosaico, do DCE, Diretório Central dos Estudantes, publicou um artigo da maior importância, recomendado no cabeçalho pela União Nacional de Estudantes. Foi quando eu participei da diretoria. O artigo chamava A Luta pelo Constituinte. De Naum Rodrigues. O autor era mineiro, vivia em Belo Horizonte e seu nome, Guido Rocha, estava colocado na proposta de luta por um governo democrático. Pode passar? O interessante desse artigo é que levanta a palavra de ordem da democracia burguesa para isolar, desmascarar e derrotar a ditadura burguesa. Não se descartava o uso de instrumentos para o parto, mas dentro de um quadro estratégico, político, vitorioso. A questão era combinar estratégia política por um governo democrático e derrotar a violência contra o povo. É importante saber que, naquele período, havia outras propostas estratégicas e possibilidades. Na época, havia muita luta ideológica sobre o caminho a tomar. Então, não foi uma coisa tão simples que todo mundo foi. Houve luta, houve pessoas vencidas, gente que defendia outras opiniões também. Pode passar? Aqui é o retrato do Guido Rocha, uma das últimas fotografias dele. O Guido era artista, ele fabricava Cristo Torturado, para denunciar a tortura que ele sofreu. O Guido foi o grande pensador e liderança da Polope, a meu ver. Ele não concordou com o rumo tomado pela colina, que aderiu à teoria do foco guerrilheiro na versão militarista do francês Regis de Bré, e conduziu o processo ao isolamento político que é a derrota da esquerda. Eu acho que nós não era obrigatoriamente ter perdido aquela luta. Nós podíamos ter tido um caminho melhor. Eu acho que isso aí, eu participei de tudo, eu podia ter morrido. Fiquei até o final, eu acho que eu adquiri o direito de dizer o que eu penso. Ou seja, nós precisamos de estar sempre fazendo autocrítica. Eu acho que a autocrítica é o maior aliado que nós temos. Porque nós temos que melhorar. Quem morreu, já morreu. Há famílias que mais sofreram, porque quem morria, morria, e a família que pagou um preço alto. As nossas mães. Então está na hora de nós termos coragem, não de pegar em arma, de fazer autocrítica. De botar para fora as ideias, as críticas, que muitas vezes naquele período nós não podíamos fazer, que nas organizações armadas o clima era muito pesado. Vamos continuar. Isso não é desfazer da luta de ninguém, não, porque eu estaria desfazendo a minha própria vida. Eu só não morri. E acho bom não ter morrido, porque eu aprendi muita coisa depois. Revista do DCE, chamada Mosaic, pode passar. Aqui tem um artigo, A Luta pela Constituinte, do Guido Rocha. A maioria do material se perdeu, porque nós não temos tradição de conservar a memória. Eu guardei alguma coisa, mas a maioria das coisas se perdeu. Vamos continuar rapidinho. Aqui é a revista da Polope, da Colina, América Latina. Era um guerrilheiro com uma pomba na mão, pomba da paz e um fuzil aqui. Muito romântico. Guerrilheiro com fuzil e a pomba da paz. E tem aqui, como primeiro artigo, a declaração da Organização Latino-Americana de Solidariedade, vinha de Havana, em que propunha o caminho da luta armada na América Latina. Revista da Colina, América Latina. Rapidinho, por favor. Tem um companheiro nosso da Colina. É bom pegar a opinião de quem distoa. Eu gosto muito de polêmica. Hoje, a intelectualidade, a universidade, ela detesta polêmica. O negócio é unidade. Eu acho que unidade é plantação de eucalipto. Eu acho que nós devemos defender a biodiversidade e a diversidade cultural e não ter medo de discussão. Quem tem medo de discussão já perdeu a discussão. Inclusive, na própria UFMG, hoje, ela tem que estimular o debate das questões, o movimento estudantil, os professores. Nós vivemos uma comunidade em que nós não exploramos a capacidade do conhecimento e das divergências de promover a promoção mesmo da nossa comunidade. Porque a sociedade espera muito mais da gente. Não podemos ser corporativistas e ficar só nos autoelogiando. Bom, aqui nós temos um companheiro nosso da Colina. Ele estava achando que aquela campanha pelos mortos desaparecia. Estava exagerando. Porque tinha muita gente viva, abandonada, e que ninguém dava importância. E dava mais importância aos mortos. Aí ele escreveu um artigo no Jornal do Brasil, dizendo assim, ressuscitando os mortos e enterrando os vivos. Eu achei interessante essa discussão. Ressuscitando os mortos e enterrando os vivos. Eu, de vez em quando, encontro companheiros aí absolutamente vítima da tortura, desorientado. Você não vê um apoio que podia ser dado. Até dos próprios companheiros, ninguém tem tempo para nada, é uma correria doida. Bom, tem o caso aqui do Eurico Natal. Foi meu companheiro da VAR Palmares, lá no Rio de Janeiro, Eurico Natal. Ele, eu coloquei toda a história dele no meu blog. Pode passar, por favor. Tem aqui uma campanha pela anistia de Eurico Natal. O requerimento, tem o número do requerimento aqui. Quem puder ajudar. O Eurico Natal, ele está atualmente com Alzheimer. Família, pobrezinha. Ele ficou preso, a família passou fome. Que eu conheço, que eles me deram guarida na casa deles. E essa pessoa, o Estado brasileiro, na comissão de anistia, pediu desculpa a ele pelos crimes cometidos, mas não, ele é indenização. Ele não tem como pagar uma enfermeira. E a família tem que trabalhar. Está um problema sério. Então, eu estou trazendo isso aqui, para trazer atualidade. Pode passar? Está terminando. Em Minas Gerais, após o golpe militar, grupos de estudantes intelectuais se organizaram em grupos políticos. Na Polope, que já vem antes do golpe, Ação Popular, Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista e outros. A Polope saiu da fábrica para a luta armada. E continuou um outro grupo com a opinião anterior. Mas a composição da Polope era basicamente classe média. Ela quase não tinha operário. Tinha um que era levado nos congressos, para mostrar que tinha operário. Porque a classe operária, em geral, ela se afastou, porque ele tinha que sustentar a família. Como é que eles diziam para a luta armada? Quem ia cuidar dos meninos? Eles esperaram o momento certo. Teve duas greves, contagem de Osasco, e depois reapareceu no ABC com o Lula e outros. Bom, pode continuar. Como membro da direção da Colina, neste momento, eu queria declarar que a opção pela luta armada, naquele momento, foi dramática. A ruptura com a Polope não foi dramática, não. Mas a definição, qual o tipo de luta armada, foi muito séria. Eu participava da direção da Colina, com o Carlos Alberto de Freitas, o Beto e o Anjo Pesud. Indiretamente, com o Guido Rocha, que não estava na direção e tinha a proposta da Constituinte, ele achava que a luta armada poderia vir, mas em torno de uma luta política democrática, que isolasse a ditadura com as próprias bandeiras da democracia burguesa, que tornava a ditadura insustentável. Então, e depois também com o Jorge Narras, que mais tarde foi para a direção da Colina. Mas o livro do Régis de Bré, o francês, propondo a luta armada, foi decisivo, virou a cabeça de todo mundo. Virou a cabeça de todo mundo. Da Colina. Pode passar? Está terminando. Aqui, eu estou participando do movimento ambiental pela recuperação do Rio das Velhas, e a vida continua. Eu não vou ficar pessimista. Eu já tive várias fases. A parte de igreja, protestante, que eu consegui escapar. Depois tive a parte da luta armada, em que eu fui sobrevivente. Depois, eu tenho procurado caminhar para a frente, fazendo sempre autocrítica. Eu sou o maior crítico de mim mesmo. Estou sempre insatisfeito com o que eu estou fazendo. Porque eu queria viver 200 anos para fazer mais coisas. Pode passar? Aqui, meu e-mail, o blog e o Facebook, se alguém quiser ter contato. E gostaria de dizer para vocês que a emoção é importante e a emoção tem que se conciliar com o aprendizado. Eu acho importante que a gente, os mais jovens aqui presentes, o nosso objetivo principal deveria ser compreender as causas do ocorrido. Eu me ofereço para o movimento estudantil, o jovem, para debater as ideias. Eu gosto muito de ser questionado e contestado, porque isso faz a gente crescer. E eu lamento que, quando eu era mais jovem, a gente teve pouca possibilidade de debate. Porque as pessoas, quando acreditam em uma coisa, elas ficam muito achando que não têm dúvida nenhuma. E é fundamental aprender que a dúvida na vida é mais importante que as nossas certezas. Muito obrigado. Aplausos Cadeia já, para os fascistas no regime militar!